SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. No centro, praticamente todas as lojas estão coloridas e fartas de tanto brilho. Um sentimento de alegria cerca e contagia a todos. Pelas ruas, a movimentação é intensa. A gente já teve um crescimento no decorrer do mês de 5 a 7%, está em 8%, a gente crê que vai fechar muito bem. Opções para o folião se divertir durante esse feriado de carnaval não faltam. Tem saia, corneta, peruca, gravatas coloridas, maquiagens, adereços, tudo para que o brincante não saia nos blocos ou também nas marchinhas de carnaval sem estar fantasiado e adequado para a ocasião. Dizem que a escola vai estar no clima de carnaval? Com certeza, lá em Maués. Para o aniversário da minha sogra, é tudo em clima de carnaval, né? Já está quase na reta final, né? Então a gente tem que aproveitar. Então corre e se prepara, porque o carnaval já chegou. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. 7000 reais.